A gente está nesse ponto aqui, então essa aqui é a imagem do Google de talvez alguns anos atrás, os dois lados da estrada estavam com floresta. Depois a gente vai mostrar ela, mas aqui, isso aqui é um desmatamento recente do ano passado, e aqui nós estamos na área que não estava desmatada, como os dois lados, e depois nós vamos achar essa área no mapa biomas alerta, e dá para a gente achar essa área aqui, recente desmatada, vamos ver quando é que ela foi desmatada, e bem próximo já a área que nós estamos. Música